Olá telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Hotetum. Hoje a missão oferece a gente para vocês informações importantes sobre o meu mundo e o que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Mundo Hotetum 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 nebe destaque. Vítima da clima, Bernadette Le Mans, informa se mantém que muda depois da inundação. E a jornada Soir declara moradora considera ação nebechir ralo o de combate a alteração climática necômico. Governo Bélgica prevê o de apresenta plano antes fulham neremata, serne plano ato atingir o objetivo o de reduzir a emissão poluente, bot o porcento limos em lima a relação ao nível e a tina reunida a tosia cenulo, toatina reunida a tolo nulo, meta nebe, compartilha a Rússia União Europeia e Tomac. Entre medidas, sernebe implementa a torreforça a produção de energia eólica e a taxa de parte norte, adapta o sistema de transporte de energia, alteração tributária da empresa automóveis, a torre fornecer a eletrificação, rodeo em veste e recombustível não fosseis, anessando hidroxênio no biocombustível. Nigera, salva em uma atosida o aluno resenrito, Rússia, sequestro. Agente de segurança Nigera e a quinta semana, salva em uma atosida o aluno resenrito, nebe retan rapto, Rússia, armada, estado nordeste, Zanfara, afeta a autoridade de Sira, lança a operação de segurança, a soro sequestro, Sira. Desde Tinenkutu, que foi em dezembro, Zanfara, sai ou na centro para sequestro, nebe sempre acompanha a violência ou se fortemente bandido arma, nebe tarde a tua escola, vila noba em Sira, nebe, haloveazan e hadalang, honu ne, beleghetan osan resgate. Fulancoto, governo, taca serviço telecomunicação e a Zanfara, no país Seluk, rode interrompe coordenação entre gang Sira. Iha vide-reuters, Nian Hatudu, em abalong, horrope nebe na clés, lutejela, rodehengatak, se ihe emaruma, mailore Sira, filha fale, basirne uma. Gan armado Sira, aumenta ona, Rússia, tempo, batempo, ataca tropa ne posto, a sai dador Sira, Rússia, prisão, no tiro mono, avião e a fulangilho. Autoridade Sira e Estado, vizinho, reclama, bandido nebe duni, sai, Rússia, zanfara, tama ona, Sirene, território, no causa estraga, Havok. Ex-conselado Alemanha, assurmalo o Papa Francisco, e a Vaticano. Ex-conselado Alemanha, Angela Merkel, quinta-semana, no discurso do Papa Francisco, na São Partido, que se visita a despedida da Itália, deve-se incluímos, encontro do Primeiro-Ministro Mário Draghi, com a participação, e a evento, paz, e a colseum. Ex-conselado, no líder máximo Igreja Católico, assurmalo da Baracona, antes, qualia particular, e a Biblioteca Palacio Apostólico Vaticano, durante minuto 1.05. E a entrevista Ida, o Rede Radio Espanha, e a fulangkotuk, Papa Francisco, hanaran ex-conselado, Angela Merkel, hanesan, figura politico bot, e a mundo. E a audiencia Ida, rohan, Papa Francisco, ex-conselado, no padre Luterano, unia oan, fetosira, troca presente, bemalou. Papa Francisco entrega copia Ida, Husinia, letra, na reprodução miniatura. Husinia, o damatão São Pedro Basílica, no oferece, colecta, volume tolo, quando vai evangelho, e a livro Ida, e a Miguel Angelo, ex-conselado, no nia conservador, lacon, e a eleição, fulano setembro, a fone, a sorumalu, fali, e a draghi, o ex-presidente Banco Central Europeu, e a Alemanha, o plano turma, e o Papa Francisco, no líder religioso ciracelo, e a quinta, o loro praia, e a poloceum, conclusão simpósio durante o loro ruas, com a paz, e a organização russa, com a comunidade santo resíduo roma. OMS recomenda inserção adicional COVID-19, com a imunidade fraca. A Organização Mundial Saudia, segunda semana, recomenda a imunidade fraca, com a vacina adicional COVID-19, com a risco de asliu, com a infecção, com a imunidade de imunização. O Grupo Consultivo Estratégico, especialista de imunização, precisa de dois adicionais, com a pacote primária na RUC, também é uma hiracné, lá de um responde adequado, com a vacina ter padrão de vacinação primária, não é o risco de as moras COVID-19. O presidente do Grupo, Alexandre Cravioto, com a imunidade de um compromisso, com a imunidade de um grave ou natão, o Saga recomenda, se a Bela oferece 12 adicional, com a vacina de COVID-19, com a OMS e a EUL, com a aprovação. O painel, nós recomenda, com a imunidade de um número de bilhetes, a docimo dose adicional, que se vacina Sinopharm, não é fábrica e assina no Sinovac, não é cerca de fulano ida, ou fulano tolo, a forma incompleta, seria o programa, ou decida evidência e estudo latim, Estados Unidos da América, não durante tempo para tempo, seria a performa lá de um dia. Adicional doses, booster doses, para pessoas que tinham uma adoção adíquativa, E devaon levar à dose adicionais. Aumento mais good-se da dose vaga discussão, na resposta primária adequada para a vacina. Não argumenta que está com a resposta primária, e se tornando durante o tempo. Também precisa ser o roomlles de um Dr. Ram aliens. É o momento, diretor-geral, por um tomamento, é a dose operada, aumenta para a população em geral. Também foi para emasir a Nibemak e a ONU dosis aumenta. Esse não é benefício que se responde primária, mas isso não explica a ONU antes. Se você tiver uma jaquete para a proteção rua para a Maruma, não vai ser que ela emasê-lo com uma jaquete de proteção. É, como foi explicado antes, como colocar duas jaquete de vida em alguém e deixar outras pessoas sem qualquer jaquete de vida. A estratégia prioritiza a vacinação da população de alto risco de todos os adultos. A estratégia foi prioridade para a vacinação da população em uma jaquete de adultos com um compromisso totalmente com a abordagem de mitigação do risco, onde foi a atenção com o porcento de rito nulo da população mundial em uma jaquete de imunidade máxima, que não se torna a reunião com a reunião com a reunião com a reunião com a reunião. Antes, não é uma proporção do que está em Hanoi, mas também a pandemia não é disponibilização de vacina para o grupo de idade jovem-sira, não é um objetivo que está em Hanoi atingir. Mas, apesar da maneira que a pandemia está indo e apesar da disponibilidade de novas vacinas para grupos de idade jovem-sira, nós sentimos que isso é um objetivo de atingir. O painel é que a autoridade de saúde usa a vacina Sinovac no Sinovac e o objetivo primeiro é maximizar a cobertura da dose da rua para a população, não é uma idade jovem-sira, a família administra a terceira dose. O painel é que o grupo SAG, não é um composto-se-périto independente, não é um ralo-político, a recomendação regulamentar se revisa dados global com a dose amplificadora. E a reunião fulano-novembro encontrou-se na pergunta com a nova variante na questão de potencial diminuição imunidade. Não dá-lhe 12 vacinas covid-19, não é um bilhão todo ponto lima, mas administra-se. Estimação 12 bilhões e da ponto lima, pelo nível global cada fulano, suficiente ou pelo retanto, pelo alvo vacina por cento rato nulo, se cada população e o país está atingindo-se remata, mas a distribuição lá nessa. Marina México prende metanfetamina tonelada hot racing, a prensão droga e a alto mar. E a quinta semana, Marina México prende metanfetamina tonelada hot ponturua e saca o quilo rito no libra macona sanulurecim lima, gasolina e galões atossidos sanulurecim walu, no rihun tolunurecim nem litros. A prensão não acontece na TACI, BASIC, Ensenada e a Baza Califórnia-Hatudo. Banhira autoridades neberotula no emana em lima nebelão e negia dala, com maneira irregular. Helicóptero no patrulhamento rôniang usa o decaia rojo lalais. Droga hirac neberprende entrega para gabinete procurador ninang. Autoridades ira e a ilha Palma for ordem evacuação da comunidade russi jona afetado, tambalava russi vulcão Cumbre Vieza, Belecobre do noroeste. Turipresão lava vulcão Cumbre Vieza se continua todo o noroeste, não possivelmente se evacuamos zonas sirne e bebesic. Decisão auto evacua a comunidade de área hirac neberhanesan, lianos de aridane, nível 2, russi plano especial para proteção civil, não foa atenção emergência risco vulcânico para a comunidade autônoma canárias, russi tukus senulisintolu, tukus senulisintolu, tukus senulisintia, horas lokal e a parte referen. Emanebe retan ordem evacuação lá concerni helafaten, sasang importante no animal doméstico, se dirige sira bapunto reunião nebe indica ona. Tua gore em atosua luresin, ma cumpri ona ordem refere, notuir autoridades sira, emanebe lalori sarnia sasang, se autoriza a tufutifali, sarnia sasang e a lorantir mãe, a reforma gradual não sempre acompanha a condição no segurança nebe permite. Russi mosba habitante sira ato colabora a reforça a segurança e evacuação, ato nafate em calma, labele halorumores uen, taca ruto odamatan rossanela, ratum cortina, taca torneira be, gás no eletricidade. Correntos vulcão com breveza, moço erupção e a lorantir ursintia fulam setembro tinané, contínua sul ensai nefatin, onde foi ameaça para o centro urbano, no técnico emergência sira, se elabora mapa perigüida, relaciona o ar e nebe, que se ajeta nestragos usilaba. Mapa refere, o diretor técnico de Pevolca, Miguel Ángel Murcuendo, no uso mos, número nebe, que retira os leanos de Arredane, tamo veginho barac, abandona sirene gelafatin, Cleurona, hasai hotu sasang e umalaran, tamo sira hatene lorongida, se acontece boa truma. Porto-voz científica, o si Pevolca, Maria José Blanco, indica mos catac, e a hora sire e cusne, sinal tremor vulcânico mos aumenta, o princípio indica catac, conteudo gás, nebebote e magma, se sei nefatin, o si cratera. Entretanto, se fontes aeroportos espanhóis, no navegação aérea, o si agência notícia espanhola, afe cita catac, aeroporto de La Palma continua a la operação, mas resiste cancelamento voo no atraso hamuto que se lucem ida. Ia parte celu, binter companhia aérea, nebea assegura boa parte entre ligação arquipelago Canarias, ou Espanha continental, indica iha rede social catac, voo baia pela Palma na fatina zenda, tamo horário avião primeiro, a terra onan. Maipa parte a companhia, ruso ba passageiro, xira a tu consulta, o estado voo antes a tu hakat ba aeroporto. Ia painel informativo o se aeroporto La Palma nebe situa iamazo, cancela ona pelo menos voo hat, o se acompanha a área diferente, nebea corresponde rota entre ilha La Palma ou Madrid. Ministro Afeganistão que cara cria relação dia no educação ba la barrigveto. Ministro estrangeiro Afeganistão ia seguna ne hu suba mundo tomak atuhalo relação dia, maib evita atuhalo compromisso firme quando la barrigveto sira na educação mas que iha agência internasional permiti la barriga Afeganistão sira fila falibai escola. Força insurgamu saiba Kabul besiculandrua hafen governo ulubnian monu no governo fong talibão haforça ona atuhari relação o país sira seluk o ditulung hakotu krize ekonómica catastrófico. Maibé orasne talibão saiba o licença balabaric fetosira atuh fila falibai escola sekundaria depois decisão iha fulankotuk exigencia savihusi comunidade internasional hateten escola iha classe danen lo que fila falibai labaric manes iradeit mutagi hateten governo emirados islamico talibão bokan o cuidado maibé ihadeit kibit semanabalung nilaran la espera atuh completa reforma nebe comunidade internasional sedap consegue implementa ihat dinang ruanulu nilaran governo fong ne etan kritika sustentado con bandenia abordajen bafeto fonsai sira nebe considera hanesan vantajen kik tebes husi envolvimentu ihat dekader nilaran iha agrar sekretar general rasyon jundidas antonio guter sateten katek talibão lahalotuir ona promesa atuh garante direto feto no labaric feto la ihadalan ba ekonomia nebe beleh hadiah benghira fetosira labele serbisu mutagi hateten katek apelu ba estados unidos atuh foti bloku konoba osan bilion si resen husi si ninetasa tarifa alfandegaria no agrikultura niha osan nafatin congelado forza talibão ihah kontrolu total husi pais ne no bele kontrolu ameaça husi militante estado islamico nebe reklama koneba atake balong nebe beleh amate ihah semanah hirak ikus ne inklui bombardeiro semanah kotuk ihah meskita siah si dade kondus pais nyan papa francisco hasoro madre colombiana nebe sequestrada ihamali ia domingo ne papa francisco hasoro madre colombiana nebe liberta ona foi sequestrada husi militante islámico e tiranha triubah ihamali vaticano e a declaração hatetengkata pa francisco colheu irmã gloria cecilia narvaez ante celebra missa e a basílica san pedro por ilo que consulta mundial con abba futuro igreja católica nian durante tinanrua comunicado nefosai usi presidencia mali a sábado fulano outubro mas be tempo no detalhe se recelo que se dão claro sequestro saiu na fonte lucrativo o samba grupo islámico e região áfrica ocidental e ane be sirhalau knar hodihaluhatang insurgencia sobre tropa nacional força francesa na força manutenção paz un nian portavoz ches bispo cabinda declara sira lá com confiança da parte judicial tamba a moço injustiça e instituição bispo católico sira e angola declara lá com confiança da instituição judiciais estadunian tamba evidência nebemai rússi interferência política ou defote decisão la garantia do estabelecimento estado democrático de direito recomendação se bispo sira e a conferência episcopal angola no São Tomé e a segunda Assembleia Plenaria Anual Icus Ateten esforço nebemai halo atau salvaguarda estado democrático de direito no mantém independência poder executivo legislativo no judicial apelune moço interpretação oi 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 no acordo tribunal constitucional angola nebem divulga ias semana cotuc jodikansela kongressu badal walu con união nasional independência total angola unita partido oposição bot nebem delega Adalbertu Júnior lider partido Contexto sociopolítico estado agora merece atujetan atenção bispo Sira tamo durante plenaria nebem halau ihalor nén tolerância nres inda fulano otobro ihal luanda halau resumo con servisio apresenta li conferência de imprensa bispo de gabinda no portavoz si se belmiro sisenguti apresenta li comunikado de imprensa cata bispo Sira halau manifestação na análise da situação do país os bispos constataram o aumento dos níveis de insegurança um pouco por todo o país a fome provocada pela longa estiagem e a consequente falta de alimentos sobretudo no sul do país o crescimento da tensão preeleitoral sobretudo entre os dois grandes partidos do país a perda de confiança nas instituições judiciais derivada da evidente interferência política em determinadas decisões o que não abona para o estabelecimento de um Estado democrático e de direito acrescenta inflação que diminuiu o poder de compra dos cidadãos diante destas constatações recomendam que se melhore o discurso político para garantir a paz segurança e harmonia entre os cidadãos a melhoria da capacidade de resposta dos órgãos policiais com meios que permitam melhor mobilidade e estímulo para os agentes sugerem a declaração do Estado de Emergência no sul do país para permitir a ajuda da comunidade internacional que o PIN priorize programas de combate à fome e à pobreza que haja um esforço de salvaguardar o Estado democrático e de direito mantendo a independência dos poderes executivos legislativos e judicial Segundo Bispo Católico de Mosa Teten situação Angola aumenta manas e a preeleitoral entre partido botrua e a nação refere tamanejo suba liderança e melhora discurso político que garante paz e segurança e harmonia entre cidadãos Bispo se considera que inflação nebesai a comunidade de laia força atososa ou bailor nebenar e a nação parte sul a comunidade de laia menos alimentação E marihum foi honra bot para padroeira Nossa Senhora Aparecida e a Brasil E a terça E marihum para rihum e a Brasil a libur e a Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida e foi em Basílica lo que filafali badalauluk desde a pandemia Nehahu Parroquiano Sira agradece a tebas a oportunidade de laia de laia de laia de laia de laia e a Santa e a Santa e a importante tebas no popular e a Brasil a mutu que celebra missa e a edifício principal no rito e a centro e ventunian Tinan máscara no distanciamento social obrigatório tanto e a templo laran no liur Tinan cotu que também restrição COVID-19 só trabalhador local de Macbele participa e a celebração missané emocionada muito emocionante ver tanta gente agradecendo agradecendo a Santa nós estamos oferecendo no dia de hoje seis eucaristias seis missas aqui no santuário e sete missas lá no centro de eventos essa expectativa que nós temos de que todo mundo que vem aqui tenha condições de realmente se ver por motivo religioso de satisfazer esse seu objetivo eu nem sei fé e agradecer da Nossa Senhora eu tenho mais grande lá em casa que a minha ameaçada é uma igreja durante a missa múltipla tempo entre Loro Ida Fulano Outubro e Loro Salão Resin Ida Fulano Outubro Irã Haruka ajuda a família vítima explosão e Racundus Mosque Afeganistão E a terça da dernei avião Nebelori Pakote ajuda a Rússia Irã do aeroporto Kondush Afeganistão E a semana que o oficial local Hateten fornecimento Aihang no Aimoruk Sirene precisa levar a família vítima explosão e a Mosque Sayed Abad província Kondush Ame agradece Repubblica Islámica Irã tambaharú que a una asistencia a família Sirene Mactama e Esplazão e Loro Hira Klubá e a Jamiah Mosque província Kondush Apoio Inclúi Aimoruk no Han no garante ba imi katak asistencia se cobre a família Sirene maté ba martyrio Ame agradece teves bagovern Irã Oficial Sire expressa Sirene satisfação barro Irã não promete a sua ajuda ba família e a sexta-feira semana Nenelar Banhira Halua e a Mosque Afeganistão província Kondush e a terrorista Idemak Ohan no Oro em Rihum Nbe Adora e Grupo Datoluk na Saunian e Instituição Religiosa Estado Islâmico reclama responsabilidade ba ataca na agência notícia pública kata Bactar Oro Onan Ema Hatunlure Sinem no Hacanek Ema Atus Ida Hatunlure Sintolo Oficial Saúde Nenrua Hatunlure Reuters Katak União Europeia Sina Idenan Hire Icus Né No Ije Intercambio Klean Kona Pakistan Hire Nebe Relevante I Atmosfera Amidável Ita Bot Núder Antigo Amigo Be Povo Sina Ita Setung Huse Ita Nya Cargo Hanesan Conselera Alemão Má Be Povo Sina Valorizate Amidade Né No Se La Haluh Katak Ita Am Antigo Amigo Porta Sina Sempre Loca By Ita Bot Ia Tempo Saida De Ita Bot Seja Licença Ba Visita No Haluh Viazen Ia Sina Depois De Ita Huse Que El Servicio Fatim Hengatak Ita Sejetan Oportunidade Ato Conversa Fila Falim Durante Nya Cargo Hanesan Conselera Ia Tinan San Ur Sinen Merkel Mos Haluh Viazen Dala San Ur Sinen Cada Viazen Ia Sina Além De Pequim Nya Moçala Visita Ba Cidade Cinesa Siraceluk Considere Alemão Huse Khele Ein Fatim Sanghai Nanjing Xianghou Guangzhou Tianjin Seng 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 No Wuhan Nya Fatim Hmetin Nya Conhecimento Kona Bacina Ban Hiram Mundo Ocidental Sih Desentendimento Makas Kona Tendenciosa Contra China Presidente Alemanha Simo Homologo Italiano Sergio Mattarella Presidente Italiano Sergio Mattarella Tony Hena Segunda Ne Hode Hala Visita Lorong Rua Ia Alemanha Ne Bessimo Ondra Militar Ia Castellos Kloss Bellevue Berlim No Homologo Alemão Frank Walter Steinmeier Ia Quarta Semana Nya Se A Alemanha Nya Canceler Angela Merkel Alemanha Se Ia Governo Fon Antes Natal Ia Quarta Semana Nya Candidato Conselheiro Rússio Social Democrata Teten Alemanha Provavelmente Se Ia Governo Fon Antes Natal Ia Soro Muto Negócia São Exploratória Durante Nya Construtivo To Agora No Ministro Finanças Alemão Ia Colegação Ia Washington Hateten Prozeito Nya Bele Retan Sucesso No Alemanha Se Governo Fon Antes Natal Alemanha Estado Ia Ia Década Ia 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 Tributação Mínimo Internacional Ia 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 Alemanha Candidato Conselheiro Rússio Social Democrata Ia Washington Basur Muto FMI Espera Forma Governo Fon Ia Coligação O Verdes No Liberal Democrata Livre Telen Espetadores Dianema Kroangos Programa Mundo Tetung Ita Sormal Ville Valia De Santu Irmai Ia Deus Sormal 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 Sormal